Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar do uso do SS e do S nas palavras. Então, essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, essa vai ser a primeira parte, depois eu gravo outra aula com o restante das regrinhas para se utilizar o S, tá bom? Então, se você curte minhas aulas, vá logo deixando o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações quando eu gravar um vídeo, caso você queira receber as notificações, tá bom? Sejam todos bem-vindos, obrigada pelos comentários carinhosos de vocês, pelos likes também, muito obrigada, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver aqui em quais situações nós utilizamos dois S e em quais situações nós devemos utilizar apenas um S. Temos aqui, os substantivos derivados dos verbos são escritos com S e S se terminarem em ceder, meter, mir, tir, gredir. Então, vamos aqui trazer alguns verbos que têm essa terminação. por exemplo, ceder, vamos escrever aqui, conceder, conceder, como é que ele vai ficar quando a gente passar ele para substantivo, não é? Com S e S, vai ficar assim, olha, concessão. O outro verbo, submeter, 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 como é que a gente vai transformar ele em substantivo com dois S's? Submissão. É, um verbo terminado com mir, oprimir. Vamos transformar ele em substantivo com dois S's. Agora, vamos transformar ele em substantivo com dois S's, admissão. E um verbo terminado com gredir, agredir. Vamos transformá-lo em substantivo, agressão. Ok? Então, é dessa maneira aí, você gravando essa regrinha que os verbos terminados em ceder, meter, mir, tir e gredir sempre serão escritos, não é? Quando for transformado em substantivo, sempre serão escritos com dois S's. Ok, pessoal? Agora, aqui, olha, em substantivos derivados de verbos terminados em R-ter, usamos apenas um S. Então, aqui, olha, essa palavrinha, observe que ela é terminada em R-ter, tá vendo? Perverter. Olha a outra, subverter. Aqui, olha, né? Converter, olha aqui, R-ter também. Então, vamos transformá-las em substantivos. Perverter. Perversão. Deixa eu ajeitar aqui. Esse F ficou muito fechadinho. Ai. Bom, vou deixar assim. Vamos lá. Subverter. Subversão. 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 E converter. Conversão. Outra coisa que a gente observa é que o som do S não muda, não é? Ele continua. É apenas um S aqui, no meio da palavra. Porém, ele continua com o som de S, não é? Perversão, subversão e conversão. Agora, nessa situação aqui, ele continua com o som de S, não é? Porque foi o substantivo derivado do verbo que é terminado em R-ter. Então, guarde bem essa regrinha. Os substantivos que são derivados dos verbos que são terminados em R-ter, não é? Eles serão escritos com apenas um S. Então, na próxima aula, eu darei continuidade com as regrinhas do uso do S. Tá bom, pessoal? E vou deixar uma atividade aí na descrição do vídeo com esse assunto, para que você possa imprimir e praticar, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.